Eu falo aqui pra tu, ó, pra mim, pra mim dação Morra de esperança, vai tomando com o meu irmão Eu não tenho nada, 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 não Porque sabe que eu sou? Eu sou da manhã Eu falo aqui pra tu, não falo que eu seria Você é um bombeiro, faz de maldade